O São Paulo recebe o Santos no Morumbi, Evair toca, França encobre o goleiro, nem com categoria São Paulo 1 a 0. E o tricolor aumenta, Marcelinho cruza, Cláudio Miro falha, França marca de novo 2 a 0. E olha a reação do Santos, o juiz Léo Feldman marca a pênalti de Ricardinho em Anderson, Dodô bate e diminui, 2 a 1. É mais um, São Paulo faz mais um, Marcelinho cruza de novo, e Evair aproveita, São Paulo 3, Santos 1. E aí vem o segundo tempo, aí Belete chuta cruzado, Neis palma, França faz o terceiro dele no jogo, São Paulo 4 a 1. E o tricolor tá guloso, Marcelinho bate falta, França ajeita, Evair faz 5 a 1. O Caio ainda diminui, mas a vitória é tricolor, final São Paulo 5, Santos 2.